Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu quero convidar você hoje para uma reflexão da Palavra de Deus comigo. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no Salmo de número 84, no verso 12. E essa palavra diz assim, Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Apenas esse versículo fica para nossa reflexão hoje. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A filosofia grega gastou muitas laudas para tentar descrever o que era o amor, que era a felicidade. Platão tentou descrever felicidade tentando compreendê-la junto com o que era amor. E ele chegou à conclusão de que o amor ou a felicidade ou o desejo era o eros. Aristóteles trabalhou felicidade. Aristóteles tentava entender o que era a felicidade, escreveu muito sobre felicidade e depois os seus seguidores a vieram tentando trabalhar ao longo da filosofia, na sua idade clássica, na sua idade medieval, na sua idade moderna, muito se fala sobre felicidade. Entretanto, a Bíblia não fala o que é a felicidade. A Bíblia não oferece, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nenhum conceito direto de felicidade. A Bíblia, ela se refere ao homem feliz. Para o cristianismo, a felicidade não tem outra fonte, não tem outro lugar, senão no próprio Deus. E o Salmo 84, um dos Salmos lindos que nós temos na Palavra de Deus, diz que feliz é o homem que confia no Senhor, no Senhor dos exércitos. Deus, num contexto de guerra, havia um Deus que era Senhor sobre todos os exércitos. E mesmo um povo pequeno, como Israel, conseguia suas gigantes vitórias contra os seus gigantes inimigos. Por quê? Porque eles confiavam em Deus, que estava sobre todos os exércitos. E ele era chamado por esse povo de o Senhor dos exércitos. Então, a felicidade não é um bem em si, mas é um bem em Deus. Um bem do qual você desfruta a partir de uma chave de acesso que é a fé, a confiança. Nós vemos a nossa geração e tantas outras que vieram antes de nós, estribando, conceituando a felicidade naquilo que se tem e naquilo que se é. Em contrapartida, a Palavra de Deus diz que a felicidade não está nem em uma coisa, nem em outra, nem em ter, nem em ser. A não ser quando o seu ter e o seu ser tiver como objeto primeiro de centralidade a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Então, quando você tem Deus, quando você tem Cristo, você é feliz. Quando você é o que você é por conta de Cristo, você é feliz. Eu vejo tantos arquétipos de felicidade sendo buscados na nossa sociedade. Pessoas querendo ter profissões para serem felizes. Pessoas querendo ter bens para serem felizes. Pessoas querendo acumular os bens que já tem e somar a outros bens para serem felizes. Pessoas que querem estar em lugares, fazerem coisas, experimentarem coisas para serem felizes. Quando a Bíblia diz, feliz o homem que em ti confia, ó Senhor dos Exércitos, onde está a sua felicidade? No que está posto a sua felicidade? Olha, buscar desenvolvimento na sua vida econômica, buscar desenvolvimento na sua vida profissional, buscar desenvolvimento na sua vida familiar, afetiva, não há problema nenhum nisso. Mas infeliz é o homem que tem como meta final de sua busca esses bens, esses tesouros, que Jesus diz que podem ser corroídos, que podem ser destruídos e que podem ser roubados. Mas feliz do homem, cujo seu tesouro está no céu, cujo a tua alegria, a tua busca, o objeto da busca é o Senhor Deus. Então eu quero desafiar você a pensar nisso. Os felizes da Bíblia eram felizes muitas vezes sem ter nada. E a felicidade e a satisfação que eles tinham, eles traziam muitas coisas. Certa vez, um filósofo, escritor russo, Leon Tostoi, ele saiu pelas ruas em busca da fé que gerava alegria na vida dos homens. E ele começou dentro de uma busca lógica, o primeiro lugar que ele foi, foi na igreja. Encontrou na igreja ortodoxa russa tantos questionamentos, tanta inclinação para a riqueza, para a ostentação, para a vaidade dentro dos cargos clericais. E ele não viu ninguém com fé e ninguém feliz. Então ele buscou entre os filósofos russos, entre os escritores, que eram pares de sua profissão. E ali pessoas que precisavam de uma explicação racional, lógica, de um entendimento que fosse compreensível à mente. E aqueles homens estavam discutindo dentro de uma caixa pequena sobre suas próprias verdades. E havia uma cegueira, havia uma limitação que, ironicamente, se julgava ilimitada. Eu vejo aquelas pessoas que olham para a religião e veem os religiosos como limitados, como asfixiados ou, quem sabe, como amordaçados e vendados. Mas essas mesmas pessoas que acusam a religião ou o cristianismo de ser um órgão limitador, vivem limitadas, muito mais limitadas, dentro de guetos, dentro de caixas sociais, culturais, que lhes impedem ver tantas coisas que existem na vida. Eu sei que às vezes a religião, ela limita, que às vezes a religião, quando ela não é evangelho, ela aprisiona. Charles Spurgeon dizia que o evangelho é como um leão engaiolado. Você não precisa defender o leão, você só precisa liberá-lo. Porque se você tirá-lo da gaiola, ele se defende sozinho, ele ataca sozinho, ele faz o que ele tem que fazer sozinho. O problema é que nós engaiolamos o evangelho. As jaulas que enjaulam o evangelho são culturais, são humanas. Nós precisamos apenas abrir as portas dessa jaula para liberar o leão, que é o evangelho. Com toda a sua força, com todo o seu vigor, com toda a sua beleza, mas também com toda a sua fúria, para cumprir aquilo que ele foi criado para fazer. Tolstói, então, na sua busca por fé e alegria, ele chega a desistir porque ele não viu nem na religião e nem viu no meio da ciência a fé e a alegria que provém da fé. Voltando por sua casa, andando pela gelada Moscou, ele encontrou uma senhora mendigando na rua. E ele, então, lhe deu uma esmola e ela lhe sorriu e lhe agradeceu, com um sorriso que transbordava uma satisfação e uma alegria não encontrada nem no meio religioso, nem no meio da filosofia. E, então, indagou aquela mulher por que a sua alegria. Ela relatou porque ela tinha fé que a vida poderia melhorar com o pouco que lhe foi dado. Sabe, a fé, ela não está domesticada em nenhum gueto, em nenhuma jaula, em nenhum contexto social ou cultural, nem mesmo na igreja. Mas a igreja deveria ser, e ela tem que ser, a corajosa domadora que abre a porta da jaula para que o Evangelho, voraz por verdade e por transformação, possa cumprir todo o seu papel na minha vida e na sua vida. A igreja precisa ser o lugar que te confronta, que te chama. Infelizmente, temos transformados igrejas em creches e pastores em babás que cuidam de crianças grandes, mas que não se comportam como se grandes fossem. Querido, que a graça de Jesus alcance o teu coração. Que o amor de Deus, nosso Pai, ele possa trazer ao teu coração a verdadeira felicidade que não está nas coisas, que não está no que se tem, nem no que se é, nem no que se busca nesse mundo. Mas que possamos ter a alegria do salmista. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça buscar a quem em quem você vai confiar e colocar toda a sua vida diante dele. Que Deus te abençoe. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz Que vem de Jesus E vale muito, muito mais Mais do que ouro Ou outro metal Mais do que tudo A paz de Cristo é especial A paz de Cristo é especial A paz de Cristo é especial